Imagine viver num país onde você pode ser executado por assistir um filme estrangeiro e conseguir fugir. Eonmi Park é uma ativista pelos direitos humanos, a mais célebre desertora do terrível regime ditatorial da Coreia do Norte. Park tinha 13 anos quando ela conseguiu escapar do país. Ela assistiu a própria mãe sendo estuprada, foi traficada e ficou desnutrida durante a fuga em busca de liberdade. Hoje é cidadã dos Estados Unidos e dedica a vida a trazer atenção global para a situação do povo norte-coreano. Eonmi Park nasceu em 1993 em uma família bem pobre. Na Coreia, o acesso à internet e a qualquer forma de cultura estrangeira é restrito, pode ser punido até com morte. Mesmo assim, Park disse que começou a sonhar com a liberdade durante a infância ao assistir uma cópia ilegal do filme Titanic. Titanic, imagine Titanic, aos nove anos, Eonmi viu a mãe de uma amiga sua ser executada em praça pública por assistir a um filme hollywoodiano. Para complementar, a renda, o pai de Park contrabandeava sal, açúcar, temperos e roupas. Quando o crime foi descoberto, ele foi condenado à prisão em um campo de trabalhos forçados. Escapou após quase dois anos, subornando um guarda e a família decidiu tentar fugir do país pela fronteira com a China, ao norte, ali do lado, né? Contando com a ajuda de traficantes humanos. Ajuda, né? Seu pai morreu logo depois da chegada na China. Eonmi tinha 13 anos quando um chinês tentou estuprá-la para impedir que isso acontecesse. Sua mãe se ofereceu no lugar da menina e foi estuprada na frente da própria filha. Estima-se que 70% das refugiadas norte-coreanas que vivem na China acabam sendo exploradas sexualmente e traficadas, chegando a ser vendidas por quantias inferiores a 200 dólares. Com a ajuda de ativistas dos direitos humanos, Eonmi e a mãe conseguiram fugir para a China, da China, para a Coreia do Sul, através da Mongólia, passando pelo deserto de Gobi. No meio do caminho, elas foram flagradas por guardas que ameaçaram mandá-las de volta para a Coreia, para a Coreia do Norte. A ameaça que só foi abandonada quando a mãe e a filha, com lâminas no pescoço, juraram que cometeriam suicídio para não voltarem para o país. Ao finalmente chegarem na Coreia do Sul em 2009, Eonmi Park pôde concluir os estudos e começar a vislumbrar o que seria uma vida normal. Ela amadureceu e passou a trabalhar integralmente como ativista pelos direitos humanos, determinada a salvar outros norte-coreanos do inferno em que ela viveu. Em 2014, ela se mudou para Nova York para estudar na Universidade de Colômbia e expandir seu ativismo para o Ocidente. A história de Eonmi Park ganhou atenção mundial no mesmo ano, depois dela palestrar. Talvez você tenha visto no evento One Young World em Dublin, o relato dela sobre a vida na Coreia do Norte e sua fuga trouxe lágrimas aos olhos de todos os presentes e o vídeo com sua fala viralizou na internet, alcançando 50 milhões de visualizações em dois dias. Hoje, ela segue trabalhando como ativista pelos direitos humanos e publicou um livro sobre a sua trajetória. Obrigada.